E já que estamos falando em Natal, gente, nesta época do Natal, as lojas ficam mais cheias. A expectativa da população é de encontrar os melhores preços aí para a decoração natalina. E aqui em Três Lagoas, os moradores já começaram a se preparar. E você, já comprou a sua árvore de Natal? Vamos acompanhar na reportagem da Letícia Guimarães. Um dos itens que mais abrilhantam o Natal é a árvore, repleta de significados e tradições religiosas. Com valores e tamanhos dos mais variados, é possível encontrar uma árvore de apenas R$ 9,90, até as com 3 metros de altura por R$ 1.800. Guilhermo Carrillo é gerente de uma loja de utilidades e destaca a grande movimentação do comércio neste período do ano. O movimento está indo muito bem desde o dia 4 de novembro, quando começamos as promoções do nosso encarte. Começamos todas as ofertas de Natal até o dia 31 de novembro. Questões de R$ 2,99, temos bolinha R$ 9,99, temos variedade de preços. E quando montar a árvore? A Igreja Católica propõe que a decoração seja realizada 40 dias antes do Natal, para que represente a espera da chegada do menino Jesus. Michele Freitas é membro da renovação carismática de Três Lagoas e enfatiza sobre as tradições e simbolismos do Natal. Bíblicamente falando, o tempo da montagem dela é no primeiro domingo do Advento, que o Advento é o tempo de espera, que Nossa Senhora estaria esperando Jesus, o menino Jesus, que é o Messias. Então é esse tempo de espera. A confecção da árvore começa no primeiro domingo, o que se somando aí os dias, dá esses 40 dias que o pessoal fala que é a tradição da montagem. Principalmente famílias cristãs, pessoal que é católico, no meu caso, a gente que serve na igreja, a gente vê essa tradição que vai passando de geração em geração. Então se você nutre isso nos filhos, no seio da família, com certeza essa tradição vai seguir adiante. Lógico que os tempos são outros, o mundo hoje é outro, é muita informação, era da internet. A gente vê que se levou um pouco mais para o lado comercial a questão de luzes, de confecção, de presente. Mas o sentido mesmo é um tempo de espera e que as pessoas sim trazem essa tradição de esperar, de reviver esse tempo que é a vinda do Messias. E para compor a árvore de Natal, vários objetos são inseridos. Cada um tem seu significado. Os três reis magos, que na realidade eles eram sábios, que percorreram todo o Oriente, o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, seguindo uma visão da estrela, por isso a estrela no topo da árvore de Natal, que eles seguiam porque eles queriam ver a chegada do Messias e adorá-lo. E os presentes em volta da árvore simbolizam os presentes que os magos deram, que foi incenso, ouro e mirra. A questão dos laços que a gente coloca, que são os laços familiares, o sino, porque vários sinos se tocaram em algumas sinagogas na época. Então, simbolizando tudo isso. Por isso, os reis magos têm essa forte ligação com os presentes em volta da árvore de Natal. A inauguração das luzes natalinas em Três Lagoas foi no dia 14 de novembro em vários pontos da cidade. E os moradores já vêm se preparando para decorar as próprias residências. A empresária Silvia Maia garante que não vai ficar sem árvore de Natal em 2024. Estou começando agora, estou nos preparativos, por isso eu vim, para estar conferindo que tem bastante coisa, está tudo muito lindo, estou gostando. Vou levar tudo novo esse ano. Diferente de muita gente, a aposentada Yara Freitas começou a montar a árvore de Natal no mês de outubro. Ela conta que se trata de uma tradição familiar. Com meu pai, ele sempre fez a decoração, armava o presépio, armava a árvore, então ele sempre ensinou a gente a montar. Aí foi passando, aí eu comecei a montar. E já faz quanto tempo que você está fazendo a decoração? Desse ano? Um mês. E ainda não terminou, ainda falta muita coisa para fazer. A lareira, que ainda falta fazer a lareira, montar a lareira lá para pôr as meias das crianças. Então falta fazer muita coisa mesmo. Meu pai, eu gosto de fazer. Me lembra ele, me lembra minha mãe e meus filhos. Meus netos, agora tem uns netos, né? Então é isso que tudo motiva. E é Natal. Tchau. 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 Tchau.